E um salve pra você que se liga aqui no canal do TEF, sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense e o responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo, esse aqui é o segundo do dia, o nosso almoço com o TEF. Logo cedo, às 3 da manhã, nós já tivemos o giro de notícias onde eu falei de Loco Abreu, onde eu falei de Clarence Seedorf e também de Keisuke Honda. Se você não viu, veja, estará passando aqui nos cards. Nesse vídeo de agora, eu tive uma colaboração impressionante. Obrigado ao Papai Joel, obrigado Adri por vocês terem cedido gentilmente este vídeo aqui pro canal. Eu vou pedir pra vocês de imediato, entrem no canal do Papai Joel, o link está aqui na descrição, entrem nesse vídeo que estará na íntegra, peguei alguns trechinhos para mostrar aqui pra vocês e o bate-papo, todas as falas do Joel Santana, elas estarão lá no canal do Papai Joel. Depois, vejam aqui primeiro o giro de notícias, depois venham aqui na descrição, entrem no canal do Papai Joel e vejam o seu podcast, onde ele fala tudo sobre o Botafogo. Nesse vídeo, eu vou colocar alguns trechos bombásticos, onde ele detonou Montenegro, detonou Calu, detonou Honda, detonou Pedro Raul, elogiou Bruno Lazzarone e disse que o Barroca não deveria ter aceito o convite do Botafogo, porque ele pegou uma bomba relógio ambulante. Vou colocar alguns trechinhos e depois irei comentar aqui no canal do TF. Então vamos aos trechos polêmicos do Papai Joel no seu podcast, no canal dele no YouTube. Roda aí! Uma equipe que troca de quatro ou cinco treinadores. Não há condição, cara. Não é hora de mexer. Conheço o treinador que está lá, Barroca, foi meu auxiliar, mas eu acho que ele entrou num momento não muito bom. Eu acho que o Botafogo teria... Me desculpe, Montenegro, que você não gosta de que fale muito, mas eu falo. O Botafogo teria que ter mantido o Lazzarone. O Bruno conhece o grupo, conhece a equipe, e estava no clima, cara. Não sei por que motivo, foi lá e tirou o rapaz. Boa índole, porque você tem que analisar isso tudo num profissional, Montenegro. Pode ficar aborrecido comigo, não tem problema. O Botafogo não tem time pra mexer muito. Eu quero fazer uma pergunta à torcida do Botafogo. O que que o Japa veio fazer aqui? Me diz aí. Veio comer sushi, sashimi? Vinha que ele não tinha mais condições, principalmente de atuar no Brasil. O Brasil é quente, meu irmão. Porra, ele não tinha. Ele ficava tocando bola no meio de campo e arriscava o chutezinho lá de fora da área. Uma hora ou outra, batia uma falta. Tem talento? Tem talento, mas não dava mais pra ele, meu irmão. Aí depois, eu não sei se é verdade ou não, eu vi um comentário que quando mandaram aquele treinador argentino que veio, não assumiu, que ficou doente antes, aí ele falou, porra, não falaram comigo. Falou contigo o quê? Me diz aí, cara, o que que eu vou falar com ele? Eu acho que se deixar ele sozinho, ele não sabe nem chegar em Marechal Hermes. Eu gosto do Botafogo, cara. Minha neta joga vôlei no Botafogo. Agora tá indo pro Fluminense porque o Botafogo tá terminando com o seu time de vôlei. Essa que é verdade. O Botafogo agora vai passar uma crise danada, saindo da Série A pra ir pra Série B, cara. Vai perder essas gordomeias todas. Porra, o Botafogo não tem um time, não tem um lateral, não tem um zagueiro central, não tem nada. Não tem um centroavante. O centroavante do Botafogo, pelo amor de Deus, tá gordo. O cara não se mete em campo, o cara não se desloca, o cara não pega uma bola profunda em velocidade. Porra, vai fazer gol aonde? Pensa que ele chega lá e vai resolver com conversa afiada, com barbinha feita, com o meãozinho vindo até as coxas. Hoje eles estão com essa mania. Você já viu o Pelé com o meão na coxa? Onde que esses caras inventam isso, cara? Meão em cima do joelho, na coxa. Aquilo atrapalha, tira o envolvimento. Porra, os caras querem inventarem. Agora eles cortam lá embaixo. Não sei se você prestou atenção. Eles cortam o meião lá embaixo, porque eles querem jogar com aquela meia soquete. E aí estão fazendo uma outra meia, porque eles estragam o material. Aí estão botando uma meia com elástico lá embaixo pra ficar presinha, bonitinha. Porra, isso não existe, cara. Mas de forma rápida, você consegue dizer pra gente por que estrelas como Ronda e Calu não deram certo no Botafogo? Porque eles vieram fora do tempo do Botafogo. Eles não vieram fazer uma pré-temporada. Eles não estão à vontade. A temperatura do Brasil, a temperatura muito... A na África é muito quente, mas aqui é diferente. A vida aqui é diferente. Cada lugar tem seu hábito, tem sua maneira de ser. O Ronda chegou. Chegou no cinema. Eu não sei por que ele chegou. Eu não sei qual foi o monstro que foi buscar o Ronda. E o Calu, a mesma coisa, cara. Ele está fora de tempo. O motor dele, ou está muito acelerado, ou está pouco acelerado. Não vai dar certo. Pega o garoto da base, que o Botafogo foi a final com o Vasco do Sub-20, e deve ter um garoto bom lá. Por isso que eu falei que teria deixado o Bruno Lazzarone. Não que o Barocca seja Maltega, mas ele saiu. Ele foi pra Bahia. Perdeu o contato com o clube. E voltando, tem que tirar o Botafogo na situação de verta. Imagina a cabeça do Barocca, como é que está hoje. Ó, recadinho aqui. Parou, parou, parou o vídeo rapidinho. Recadinho, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe. Tem o meu outro canal, Fala Muito TF, também. Você pode compartilhar, pode entrar lá. O link é aqui na descrição. E tem o Seja Membro. A partir de R$2,99, você pode fazer parte aqui da família Canal do TF. A partir de fevereiro, uma live por semana, só para os membros. Então se você quiser ser membro, a partir de 2,99 vocês colaboram com o meu trabalho E vocês poderão bater aquele papo ali A gente pode interagir ali durante meia horinha Pelo menos uma vez por semana em uma live Conto com vocês, 2,99, seja membro Rapaz, Papai Joel desceu cacete no Botafogo Papai Joel tava nervoso, coloquei só alguns trechos Vejam na íntegra, lá no canal do Papai Joel Tudo que ele falou, fala muito mais coisas do que eu coloquei aqui Eu peguei só pequenos detalhes Fui autorizado pela Adre, pelo Papai Joel Parceraços que eu tenho aqui com o canal E o detalhe é o seguinte, Papai Joel não falou besteira não, cara Papai Joel falou tudo sobre o Bruno Lazzarone Concordo em gênero, número e grau A demissão deste profissional, pra mim, foi ali o que levou o Botafogo para o buraco onde está Bruno fazia um trabalho com resultados ali, com 50% de aproveitamento Perdeu para o Cuiabá e um erro individual do Keisuke Honda Tomou um gol futilado das cucuias Montenegro usou aquele jeito dele de sempre e demitiu o jovem treinador E tudo aconteceu Nisso eu concordo inteiramente com o Papai Joel Concordo totalmente Porque pra mim, ali naquela demissão que tudo degringolou para o Botafogo Sobre o Calu e Honda, ele sempre teve críticas pesadas contra esses jogadores Sobre o Pedro Raul, rapaz Pedro Raul tá gordinho Meião até na coxa Pra que isso? Papai Joel tá bolado com a marra Que marra em que máscara do Pedro Raul Segundo o Papai Joel Mas eu quero saber a opinião de vocês, hein Aqui nos comentários O que acharam das falas do Papai Joel Então é isso, meus amigos Esse foi mais um Almoço com o TF Espero que vocês tenham curtido Mandem aí em seus grupos WhatsApp Mandem aí em todas as suas redes sociais Porque eu tenho certeza que essas falas do Joel Elas vão tomar uma proporção gigantesca Então fiquem com Deus Forte abraço Tamo junto Ajudem o canal do TF Sempre compartilhando Algumas notícias elas aparecem aqui no canal E vocês compartilhem outros links Compartilhem os links aqui do canal Até pra dar moral pra esse careca que eu te falo Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até hoje por volta das 20 horas Com mais um Noite Alvinegra Fui que fui que fui Que candem peixinha no dombrinho Beijão, tchau, tchau Fui